Ô, mas cês viu só o que saiu, cara? Olha só o que saiu, que da hora, mano. Saca só. Cara, Mirfor coreano, 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 coreano. É, nananã, a economia do Mir Continente como uma só. Informação de atualização Unified. 28 servidores do continente de Mirfor estarão integrados em uma central. O mercado global já chegou na versão coreana. O comércio livre entre cada servidor elimina o desequilíbrio de recursos e une todas as economias em uma. Isso aqui tá chegando pra nós. Dois meizinhos deve estar aqui, né? Olha lá. Após a manutenção do dia 13. Já foi, né? Já tá efetivo. Que legal, né, véi? Cara, eu nem sabia que ia ter essa notificação lá no coreano. Legal demais, mano. Que bom. Pra gente, a gente tem que ver se vai ser um mercado via gold ou dolarizado, né? Imagina que da hora, mano. Você botar uma coisa pra vender, o maluco da asa vai comprar, véi? O preço dos itens não vão cair? Cara, eu acho que vai equalizar, mano. Eu acho que pode até subir, cara. Porque pensa assim, pô, o cara hoje ele tá com grana e ele quer comprar um monte de coisa. Não tem pra comprar. Aí ele compraria. Então eu acho que vai movimentar mais o mercado. Principalmente pra quem encaixa, pra quem vende também. Eu acho que vai dar mais animada no mercado. Eu acho. E quanto é que os caras não vão conseguir passar de tempo no mercado... Mano! Vai sim. Vai sim, eu vou te explicar por quê. Não é que esse mercado aqui vai deixar de existir. Ele vai... Aquilo que eu sei vai continuar a mesma coisa. Vai ter uma outra aba. Você tá no mesmo servidor que você... Normal. No Mireme, são dois mercados. O mercado servidor normal e o mercado global. Você escolhe o qual você coloca. É uma aba nova, entendeu? Nossa, senão eu gelei. Eu falei, pô, verdade. Eu não consigo passar mais nada sem alguém se like. Não. Anunciou, cai pra todos os servidores. Ô, Mustaza, no Mireme não é assim, mano. No Mireme é separadinho. Vai ser igual. É o mesmo mercado? Esse é o mercado novo? Não tem mais mercado de servidor agora, é só global aqui? Ah, mas no nosso não tem como fazer não, cara. Aqui os caras... Legal, os caras interligou. Pô, que bacana, né? Envolvente, bacana e tal. Mas, cara, no nosso aqui não vai dar pra ser assim não, velho. É muito servidor. Olha as caixas de Darksteel. 170 e pouco. Só o modo que funciona. Não, mas pra gente não dá pra ser assim não. Não tem como, cara. Cara, eu acho que no Mir4 global nosso, eu acho que tem uns 200 servidores, mano. Mais e mais, né? Vai ser por bloco nosso? Certeza? Ah, bloco não resolve, né, velho? Por região? É, por região pode até ser. Mas eu acho que é global a ideia dos caras, né, mano? Não era nem por região, não. Eu acho que vai ser global mesmo, mas eu acho que vai ser separada, velho. Cara, só que se for junto desse jeito, acabou pra sair, velho. Esquece. Você não vai passar nada não, velho. É loucura. Não vai ser por dólar? Cara, como na versão coreana não tem NFT, não tem dolarizado nem nada, não foi. Pra gente pode ser que venha dolarizado. Faz sentido, né? Mas às vezes vai ser pro gold mesmo, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br